Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para fazer finalmente a resenha da nova edição portuguesa das Duas Torres. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, como vocês sabem, agora aqui em Portugal temos uma nova editora, bem, que já não é bem nova, já temos desde 2018, que tem vindo a lançar os livros de Tolkien. Temos tido pelo menos um por ano. O ano passado, em outubro, tivemos o relançamento português de A Irmandade do Anel e agora no dia 2 de junho foi lançado o segundo volume de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Eu já tenho aqui a resenha do canal da Irmandade do Anel e inclusive também dos outros dois livros da editora, aquela de Gondolini, Beren e Lúthian, por isso passem por lá para verem também como têm sido as novas edições de Tolkien, os novos livros de Tolkien aqui em Portugal. É claro, a resenha de As Duas Torres irá ser uma resenha muito mais curta do que aquela que tivemos da Irmandade do Anel, porque a Irmandade do Anel é o volume introdutório de O Senhor dos Anéis, por isso muitos dos aspectos que tivemos aqui na Irmandade do Anel vão-se repetir aqui nas Duas Torres, como é óbvio. Mas pronto, quero também mostrar como é o livro e falar um pouquinho sobre novos termos que temos aqui traduzidos em As Duas Torres que não apareciam na Irmandade do Anel. Mas, em primeiro lugar, vamos ver um pouquinho o livro mais de perto. Bem, vamos lá então ver o livro com mais detalhe. O livro como é a Irmandade do Anel tem uma dust jacket igual à capa. Tem exatamente as mesmas informações. Capa, temos aqui uma pequena biografia do Tolkien e estas capas são baseadas nas capas da HarperCollins de 2011. Temos aqui o Anel com um pequeno relevo, alto relevo, não sei se conseguem ver. Depois aqui temos já publicado a Irmandade do Anel e em breve o Regresso do Rei e aqui as redes sociais da editora. Aqui temos um pequeno resumo da obra e algumas frases sobre o Senhor dos Anéis. Vamos retirar esse jacket porque, tal como disse, é exatamente a mesma coisa. Depois aqui na capa temos as duas torres e depois temos aqui esta ilustração feita pelo próprio Tolkien. Temos aqui um anel e aqui em Tenguard está In the Land of Mordor Where the Shadows Lie, na terra de Mordor onde moram as sombras. Temos aqui um Nazgul, uma Felbeast, uma bestalada. Temos aqui Mount Doom. Depois temos aqui Minas Morgul, a torre de Minas Morgul. E temos aqui uma lua que representa o seu nome antigo, Minas Ithil, antes de ser tomada pelos Nazgul. Temos aqui os Nove Anéis dos Homens. Depois aqui temos Orthanc, a torre onde habita Saruman em Isengard. E aqui um pentagrama que significa o símbolo do feiticeiro. J.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis Parte 2. E aqui o símbolo da editora. Aqui temos também o monograma de Tolkien, o nome do livro, as duas torres, o número 2. E aqui Orthanc, J.R. Tolkien e o simbolozinho da planeta editora. Abrindo totalmente em branco. As duas torres, o Senhor dos Anéis Parte 2, o monograma de Tolkien e o símbolo da editora. Depois temos aqui Runas e Tenguar, que estão em inglês, que significa The Lord of the Rings, ou seja, O Senhor dos Anéis, traduzido do livro vermelho, do Marco Ocidental, por J.R. Tolkien, onde é contada a história da Guerra do Anel e do Regresso do Rei, visto pelos Hobbits. Mas está em inglês. A tradução de Catarina Ferreira de Almeida é a assinatura de Tolkien, monograma, nome do livro. Aqui temos a ficha técnica. Aqui temos um pequeno texto sobre as duas torres. O poema do Anelo. E uma pequena sinopse. Neste caso, da Irmandade do Anelo, daquilo que se passou no livro anterior. Temos o índice. As duas torres, o Senhor dos Anéis Parte 2. Livro terceiro. E depois começa assim, capítulo 1, a partida de Boromir. E temos sempre aqui, assim, esta barrinha para iniciar os capítulos. O papel do livro é um papel ecológico de 60 gramas com volume. A principal diferença entre a folha de sulfite comum e a ecológica é o processo de fabricação. O papel branco é fabricado com celulose 100% virgem e a massa do papel ecológico é uma massa que tem 50% de fibra virgem e 50% de fibra reciclada, que é proveniente de caixas, de jornais, de revistas. Depois, uma coisa que não tínhamos na Irmandade do Anelo era um mapa da Terra-média. E neste livro já temos mapa, de facto. Mas, vamos verificar aqui, temos no fim um pequeno mapa da Terra-média, que depois está dividido em 4 partes. Parte 1, Eriador. Parte 2, Rovanion. Aqui a parte 3 mais centrada em Rohan. E a parte 4, com Gondor e Mordor. Finalmente, temos mapa. É um ponto positivo, mas poderíamos ter tido um mapa maior e também traduzido, porque o mapa está no original em inglês, como podem ver aqui. The West of Middleworld at the End of the Third Age. Porque vamos aqui comparar com outros mapas. Na Irmandade do Anelo, apesar de não termos mapa da Terra-média, temos o mapa do Shire. Como podem ver, é muito maior. E em A Queda do Gondolin, temos também um mapa. Que é um mapa desdobrável. Com detalhes também em vermelho. É bem bonito. É por isso, apesar de já termos mapa, eu acho que podemos fazer melhor, porque o mapa é bastante pequeno e está dividido em 4 partes. O livro acaba com o último capítulo, não é? E depois temos aqui a parte dos mapas. E mais uma folha em branco e termina. Agora que já vimos os detalhes do livro fisicamente, vamos falar um pouquinho na tradução e ver como estão traduzidos alguns nomes nesta nova edição. Como temos aqui na Irmandade do Anelo, na nota de tradução que temos no início do livro, a tradutora indica que esta tradução tem por base o guia que Tolkien escreveu para os nomes do Senhor dos Anéis, que é o Guide to the Names in the Lord of the Rings. Vamos começar a falar de termos que estão relacionados com entes. Temos em primeiro lugar, Treebeard, que é barba de árvore nesta nova tradução, assim bem como na tradução antiga, que também era barba de árvore. A única diferença é que na nova tradução temos ifens a separar as palavras. A tradução brasileira de Treebeard é a aglutinação de barba e árvore, barbárvore. Depois temos as entwives, que são as entes, as entes, mas femininas, fêmeas, não é? Que na nova tradução ficou entre fêmeas. Na tradução antiga portuguesa tínhamos as esposentes e na tradução brasileira temos entes, esposas. Aqui neste caso não percebo o porquê de ter sido trocado esposa, não é? Wife por fêmea, mas também não é uma questão que seja de muita preocupação, digamos assim. Depois temos as ente maidens, que são as entwives, mas mais novas. Temos ente moças, na antiga tradução tínhamos dos entes e entes elas, na tradução brasileira, que tanto dos entes como entes elas vêm do termo donzela. Depois temos os filhotes de entes, os entings, que não teve tradução na nova tradução portuguesa. Na antiga tradução portuguesa temos os rebentes e na tradução brasileira temos os entinhos. Depois temos o entwood, que é o nome que os roherims davam a fangorn. Na nova tradução temos ente bosque, na antiga tradução tínhamos floresta dos entes e na tradução brasileira floresta ente. Depois temos o rio entwash, que na antiga tradução portuguesa não tinha tradução e tanto na nova tradução portuguesa como na brasileira temos o entágua. Depois temos entmouth, que é aquela reunião que temos dos entes nas duas torres, onde eles decidem que têm de ir destruir Isengard. E aqui temos termos muito diferentes nas traduções para esta palavra. Na nova tradução temos o entconcílio, na tradução antiga tínhamos o assemblente e na tradução brasileira tínhamos o entencontro. Como podem ver, são termos bastante diferentes uns dos outros, mas que basicamente significam o mesmo. E no caso, eu não sei porquê, eu gosto bastante das antigas traduções, onde tínhamos ente sempre no fim. Assemblente, rebente, donzentos, exposentes. Eram termos que tinham uma leitura mais fluida, mas é mesmo uma questão de gosto. Depois quero aqui falar também diversos nomes que temos relacionados com o local de Rohan, que é Helm's Deep. E aqui eu acho que foi a maior diferença que temos em relação a um nome comparado com a antiga tradução, pois é um termo que ao início parece um pouco estranho. Que o Helm's Deep na nova tradução está como garganta de Helm. Que na antiga tradução portuguesa era abismo do Helmo e na tradução brasileira é abismo de Helm. Sempre tivemos a palavra abismo e agora temos o termo garganta. geograficamente falando o garganta é também basicamente um sinónimo de abismo é a ravina digamos assim. É daqueles termos que nos causam bastante estranheza ao início porque não estamos habituados a eles mas também estão corretos, não é? Há sempre várias alternativas para a tradução de um nome. Em relação ao Helm's Deep aqui também deixámos de ter a tradução do termo Helmo porque Helm é um nome próprio era o nome rei de Rohan Helm mão de martelo Helm Hammerhand e na antiga tradução tínhamos Helm traduzido para Helm que é um capacete de guerra não é? E isso deixou de deixar traduzido o que é um ponto positivo também. O forte que temos no Helm's Deep na garganta de Helm é o Hornberg que na nova tradução está como forte da corneta na antiga tradução tínhamos forte da trompa e na tradução brasileira temos forte da trombeta. depois temos o Hornrock que é o rochedo da corneta e na tradução brasileira é a rocha da trombeta. Temos o Deep in Combe Comba da garganta e Garganta do abismo na tradução brasileira. E aqui na tradução brasileira temos o termo garganta aplicado para um outro termo no original. Aqui tanto em Hornrock e no Deep in Combe não temos tradução na antiga tradução portuguesa. Isto porque no texto o texto sofreu uma alteração tão grande na tradução que não houve espaço para ver estes dois nomes próprios porque são nomes próprios. O sentido da frase está lá o sentido do texto está lá não foi retirado mas era uma volta à frase que por exemplo Comba da garganta Deep in Combe é apenas um valzinho. Depois temos o Deep in Stream Ribeiro da garganta que na antiga tradução era Rio do abismo e na tradução brasileira Riacho do abismo e depois temos o Helmsgate Portas de Helm que na antiga tradução era Porta de Helm no Brasil Portão de Helm e depois temos o Helmsdick Fosse de Helm Dick do Helm e Dick de Helm Eu adoro ver estas diferenças entre várias traduções é incrível. Depois temos aqui também alguns nomes aleatórios que também são importantes em as duas torres. Tivemos uma nova tradução para o termo Warmthong que agora é língua de víbora língua de verme na antiga tradução e língua de cobra na tradução brasileira. Por mais que língua de verme nos dê aquele desprezo língua de víbora assim como língua de cobra faz muito mais sentido porque o que o Warmthong fazia o que o Grima fazia era envenenar a mente de Theoden. Depois temos aqui também Dunharrow aquele lugar onde os Rohirrim se reúnem antes de partirem para Minasirid. Dunharrow no original significa The Hidden Fane on the Hillside que podemos dizer que é templo de pagão na colina. Isto pagão porquê? Porque era o sítio um local sagrado dos antigos povos que habitavam naquela região. Estes antigos povos seriam agora o povo que está condenado a ser o exército dos mortos. A nova tradução para este termo é Refúgio Sagrado na antiga tradução estava Dunharrow como no original e na tradução brasileira temos Fano da Colina. Depois temos aqui nomes de dois cavalos um deles é o Shadowfax que na nova tradução como na antiga é Faço de Sombra e na tradução brasileira está como Seca do Fax. E depois temos o nome do cavalo do Rei Fioden Snowman que tanto na antiga como na nova tradução é Crina de Neve tirando a diferença dos ifans na tradução brasileira temos Snowmana tanto Seca do Fax e Snowmana são alternativas que Tolkien deu também para este nome porque Shadowfax e Snowman são a versão em inglês de nomes da língua de Rohan e estes nomes na língua de Rohan seriam Seca do Fax e Snowmana. Depois temos aqui um termo que eu achei também importante que é o Stuart que também teve o mesmo nome na nova tradução que teve também na antiga que é Mordomo e que na tradução brasileira temos Regente. E infelizmente houve um termo que não foi traduzido que eu estava bastante curiosa para ver tradução que é Xilob que é a grande aranha que habita a Inquírito Ungul que tanto na nova tradução como na tradução antiga portuguesa é Xilob na tradução brasileira é Laracna. Em termos de tradução de nomes é isto aqui. Eu quis trazer para vocês aqueles que eu achei que tinham maior importância na obra e falando sobre o livro é isto aqui pessoal não há assim muito mais para partilhar. Temos uma nova tradução já como tivemos em A Irmandade do Anel que tem os seus pontos positivos mas também tem os seus pontos negativos faz parte não há traduções perfeitas. Eu estou bastante contente como já tinha referido fico bastante feliz que tenhamos novamente a obra de Tolkien aqui em Portugal. Finalmente tivemos mapa nesta nova edição como assim não tínhamos sido mapa da Terra-média na Irmandade do Anel apesar de ser um mapa pequenino. Vá lá pessoal queremos um mapa grande. Depois há outro ponto que eu também já tinha referido na Irmandade do Anel que eu acho que ainda pode ser melhorado é o facto de termos bastante substantivos bastantes nomes em Itálico como Gollum Paz de Sombra Barba de Árvore Orques e por aí vai. Não acho que faz a qualquer sentido haver esses nomes em Itálico. Por exemplo se temos uma frase Mary Pippin e Barba de Árvore estão a ir para Isengard Frodo Sam e Gollum estão a caminhar porquê acabamos de ter Gollum e Barba de Árvore em Itálico? Não faz qualquer sentido são termos que pertencem à obra são personagens e nomes que pertencem à obra não há lógica para ver esses nomes em Itálico. E também quero agradecer à Planeta Editora por me ter enviado o livro antes de sair no dia 2 de Junho eu fui privilegiada por ter o livro nas minhas mãos antes do seu lançamento comecei a lê-lo antes de sair mas eu gosto de ter devagarinho e de apreciar cada detalhe da leitura e da tradução e tudo mais. Por isso é uma honra eu fico muito feliz e orgulhosa que seja reconhecida digamos assim por aquilo que fazemos aqui no Youtube. E uma coisa que me dava muita felicidade é novamente entrar em livrarias e ver livros de Tolkien à venda que era uma coisa que há algum tempo que não experienciava assim como estamos a experienciar agora porque se não há livros à venda como é que temos novos leitores de Tolkien não é? É impossível. Por isso fico muito contente que estejamos a entrar nesta nova fase. E é isto pessoal por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso já sabem deixem like comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página onde temos lá selecionadas várias dezenas de artigos sobre Tolkien e também sobre outros autores de fantasia também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon.com.br ou então comprar diretamente através da nossa página principal da Home da Amazon quando vocês pesquisam algum artigo ele automaticamente já vem associado ao link do TT. Também se podem tornar é claro membros aqui do TT já temos a nossa membership do Tolkien Talk e se não sabem como se tornarem membros vejam o vídeo que o Cédale gravou onde ele explica os diversos pacotes que temos e como é que se podem tornar membros aqui do canal e ajudar-nos também também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e também nos podem ajudar através da nossa chave Pix ou através do PicPay fazer donativos sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos por hoje ficamos por aqui eu espero muito tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho